A minha convidada de hoje é uma extraordinária conversadora, uma extraordinária atriz, alguém de quem eu simpatizo muito e de quem eu gosto, e tu até levas um bocadinho a mal disto, de quem eu gosto particularmente de discordar. Já te expliquei porque é que eu gosto. Exatamente. E é evidente uma discussão, imagina uma discussão em que toda a gente lança-se um tema ou uma coisa qualquer que alguém se lembre e diz, concordo, onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai agora? Não dá. E eu acho que a discórdia tem uma coisa muito boa, se for bem encaminhada, que é estimular os nossos neurónios. Nos discordamos normalmente porque já pensámos no assunto e achamos que já sabemos tudo sobre o assunto. Mas se ouvirmos o outro também saberá a sua quarta parte do assunto e discordar então ainda melhor, porque de certeza que foram coisas que nós não pensámos acerca daquilo. Portanto, só temos a ganhar com isso. Eu muitas vezes faço questão em discordar para pensar mais sobre isso, porque enquanto discordo... Ou pelo menos para obrigar o outro a pensar sobre isso. Exatamente. Cristórdia Galego, é um prazer muito grande ter-te aqui. Deixa-me só fazer um pequeno... Eu ainda não posso dizer o mesmo porque não sei como é que isto vai. Ah, mas vai ser bom. Vai ser bom. Repara, tens que ir numa perspetiva de que vai ser bom. Não, vai, 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 vai. A perspetiva tem que ser essa. Está bem. Para tudo na vida. Para tudo na vida. Sim. 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 Porque uma coisa a pensar que vai ser má já vai condicionar. Há umas vezes em que a gente nos obrigamos a pensar que vai ser bom, mas sabemos que vamos ter que esforçar-nos muito para, não é? Vai dar muito trabalho para ser bom. Para esforçar-nos, pronto. Eu espero que não seja o caso. Não, não é. Até porque o nosso histórico de conversações... Estou sentada e tu também. Estás sentada. Estás aí com uma linguagem corporal. Se tivesse aqui um convidado meu, dá uma semana ou duas. O Alexandre Monteiro, especialista em decifrar pessoas, já ia dizer que isso significa qualquer coisa. Ia, mas isto é um hábito de boé de gajas, não é? Não, e gajos também que têm um cabelo comprido. É bom sentir... Eu, no meu caso, não posso dizer isso. Se o deixaste crescer... Então porquê é que estás a fazer esse gesto? Já pensaste nisso? É reconfortante? Eu gosto de sentir o macio que está o meu cabelo hoje e das outras vezes quando não está macio digo, ai, tenho que amaciar isto melhor para a próxima. Sim. Por um lado para me dar mais gosto ao dedo e porque o cabelo deve ficar mais bonito. Isso é uma resposta tão mentira, tão mentira. Não é nada. Tão mentira. Já te deste conta dos teus tiques? Oh, amor, mas tique... Não, agora isto é uma pergunta técnica. Um tique é uma coisa automática. Como é que tu queres que eu racionalize sobre uma coisa automática? Há de ser o que me apetece. Sim. Mas olha que eu, esta coisa do cabelo macio, eu quando estou sozinha e me dou conta que estou há não sei quanto tempo a fazer isto, quando penso, é automático. Olha que fixe que está hoje o cabelo aí, não puja maciador, como deve dizer. Mas que é tu falo por uma questão de... Tu quê? Tu falo. Ok. Por uma questão... Tu falo, eu falo, eu falo. Por uma questão de conforto. Pode ser... Os tiques muitas vezes podem ser tiques nervosos, podem ser tiques de conforto. Sim, sim. Tranquilizam. Em princípio dá uma forma. Eu ia-te perguntar, eu tenho um tique, eu já o detetei de anos de me ver na televisão, eu tenho este tique, pá, eu não sei se será um tique, mas será mais uma... Não, isto é uma expressão. É uma expressão, sim, não é bem um tique. Eu também, se tu olhares, estou a reconhecer porque muita gente me diz a mesma coisa, se tu aliás, tem uma sobrancelha ligeiramente mais subida do que outra. Pois tens. E eu como não as arranjo, digamos, portanto, não estão... Se as arranjasse, está bom. Alinhavas, alinhavas. Alinhavas. Mas não, portanto, não há uma que está mais já, não sei qual é que é. Sei que... É aquela ali. Então estás a ver. É essa aqui. Porque eu também tenho... É, acho que é uma expressão... Sim. Que se... Que nós repetimos. Então não é isto, espera aí. Eu acho que tenho um tique... Eu estou a falar na representação. Tens algum tique na representação? Eu também não sei a que é que se chama, teórica mesmo, teoricamente mesmo tique. Se é, por exemplo, este hábito constante de expressão, ou seja, temos sempre a mesma expressão, se calhar, para a emoção de espanto ou qualquer coisa. Ou os tiques também são os chamados tiques nervosos, não é? Sim. Que são inconscientes e que os fazemos sempre. Sim. Se bem que esta expressão, este desenho de expressão também é de alguma maneira inconsciente. Mas eu acho que isto não é bem... Não está bem dentro do grupo dos tiques. Então vou fazer... Eu não queria ir por aí. Eu queria encaminhar a conversa por uma coisa... Este se calhar... Este se calhar é mais, obviamente, um tique. Então, tique de representação. Que é uma coisa que tu seguramente fazes, e eu também. Oi. Todos atores. Eu não sei de nada. Espero que tu não te vês numa novela, ou num filme, ou numa série, e não estás atento a coisas que só tu é que vais reparar. Tipo, olha lá estou eu outra vez a fazer este tique. Ei, olha, pela atua eu não consegui responder a esta pergunta. Nunca reparaste nisso? Não. Não me lembro de reparar nisso. Epá, tu és uma surpresa. O que é que será? Não sei. Eu acho que todos os atores têm essa tendência. De ver só... Olha, lá estou eu a fazer afungados. Escuta uma coisa, Rui. Estou a pensar agora nisto pela primeira vez. Acreditas? Tu nem sempre acreditas em mim. Estou mesmo a pensar nisto a primeira vez porque... Porque é que será que eu não... Que tu não te lembras. Porque o que me está a ser mais fácil responder, agora assim neste bocadinho que estou a pensar sobre isso, é que eu observo muito sim na televisão, sobretudo naqueles primeiros episódios em que ainda não tenho bem a certeza se conheço bem a personagem, se a estou a trabalhar como eu quero, se já está toda completa com as coisinhas todas que eu pensei que lhe vou acrescentar e que não acrescento logo no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, vou acrescentando à medida que vou tendo confiança no que estou a fazer. Se calhar o que eu reparo é exatamente nisto, como é que a personagem está de acordo com aquilo que eu a pensei e se calhar intuitivamente tento não me ver a mim e a personagem que eu na minha cabeça desenhei, não é? E se calhar não dou conta desses tais ticos que são mais particulares. Que todos temos. De nós próprios, nós, Custódia, tu, Rui, Unas, e não da Ofélia ou da Amélia ou daquelas que eu estou a tentar construir com o meu corpo, mas a separar o mais possível de mim. Percebi. Portanto, será por isso que se calhar não me percebeu. Sim, percebo, eu percebo o porquê, tu estás agora a esplanar enquanto estavas a pensar nisso. Mas já me vais dar essa... Não, não, eu nunca reparei nada. Da próxima vez que tiver. Todos nós temos, pá, todos nós temos. Todos nós temos um tique que, involuntariamente, claro, porque é um tique, às vezes levamos de uma personagem para outra. Sim, mas tu não estás a confundir o inevitável. O inevitável que é na construção das nossas personagens como atores, que é disso que estás a falar, não é, dos atores. Por exemplo, quando se é apresentador, aí estás mesmo a controlar tudo aquilo da tua imagem, tu como pessoa. Não estás a... A menos que se use uma persona também. Sim. Isso mesmo nós... Isso todos... Quer dizer... Isto é muito complexo, não é? Pois é. Todos nós somos uma persona. Somos. Porque lá está... Quando eu estou a dizer o apresentador é só pensando na fisicalidade, certo? Sim. Se tu não te caracterizas, és mais parecido contigo do que qualquer outra pessoa. Voltando atrás, de qualquer das maneiras as nossas personagens, inevitavelmente levam com o nosso corpo, levam com o nosso corpo. Sim, nós não podemos inventar um pescoço maior, não podemos inventar umas pernas mais longas, mais gordas. Ou mais magro, se bem que isso também se pode preparar antes ou depois, o gordo ou magro. Eu, por exemplo, agora, à partida vou fazer a próxima novela da SIC. Eu também, a partir da... Tu queres ver como está juntos? Tu queres ver? E a única coisa que eu posso mudar, a única das poucas coisas que posso mudar, um bocadinho, é a barba. Pronto, a barba. Porque é o que a gente chama a caracterização. O cabelo, a maquiagem. Exato. E o pouco cabelo que tenho, eu estou a deixá-lo crescer. Nesta fase, uma fase wild, o pouco cabelo que tenho. Portanto, eu não gosto nada de ter o cabelo assim. Eu preferia ter o cabelo sempre rapado. É muito mais prático. É muito mais higiênico. E eu acho que até me fica melhor. Eu não gosto particularmente de me ver assim com o cabelo. Mas estou a preparar para a eventualidade, a personagem que tiver que abraçar no início do próximo ano... Se precisar de mais cabelo. Se precisar de mais cabelo. Mas é como eu. Eu também, quando largo a personagem de novela... Porque em teatro é mais fácil de a gente caracterizar-se de outra maneira. Ser menos naturalista. Sim. Pode pôr uma pruca. Eu deixo sempre ficar como é, com a cor e com... A não ser que seja preto. O único que não deixei foi mesmo o preto. A cor do cabelo que tenho. E vou deixando de crescer até a altura em que vou trabalhar outra vez. E já fico com um manancial maior de hipóteses para quem me quiser propor uma caracterização. Não é? Mas isto significa... Mais uma vez, isto é uma coisa que estou agora a pensar enquanto estou a falar contigo. Já mais pensaria nisto. Até que ponto é que um ator... Se o ator for muito vaidoso... Isto não pode prejudicar o seu trabalho enquanto ator. Ou seja, eu se fosse muito vaidoso... Do tipo... Ai, estou a olhar para o espelho e não gosto de me ver com o cabelo comprido. Eu ia comprometer esta minha proposta de deixar crescer o cabelo. E iria condicionar a personagem a seguir porque... Ah, não. O Rui Unas não pode estar... Não pode estar com o cabelo comprido que lhe fica mal. Entende o que eu estou a dizer? Entendo. Faz sentido? Faz. Faz sentido, mas não por seres vaidoso ou menos vaidoso. Na minha opinião. Podes discordar, certo? Tu podes ser vaidoso o suficiente para não fazeres como eu. Estar mais ou menos indiferente de se fica melhor um cabelo comprido. Porque neste momento, acho eu, com a idade que tenho, o cabelo comprido faz-me lembrar às vezes quando a minha mãe dizia ao meu pai a velha gaiteira. Sim. Quer ser jovem. É a velha gaiteira. É a mulher ou o homem daquela idade que, obviamente, gosta de usar coisas que são mais frequentes nas pessoas jovens. E, portanto, um cabelo comprido é mais frequente nas pessoas jovens. Portanto, tudo o que tinha a ver mais com as pessoas jovens era a gaiteira. E, portanto, neste momento não será o que me ficará melhor, digamos, não é? Mas, como não me importo, deixo crescer à vontade, não me importo que é B também. Sim, não vais andar aí. Claro, 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 claro. Mas tu foste muito vaidosa. Tu não chamas vaidosa a isso. Ou seja, se tu tiveres ideias muito claras do que é que te fica bem, tu és menos... Desculpa. Tu és menos aberto. Certo? Certo. Certo. Eu mesmo, estando-te a dizer isto... Tu estás sempre bem. Eu... Obrigado. Eu olho-me ao espelho todos os dias. Sim, claro. E, quanto mais não seja a lavar os dentes ou a pôr creme na cara, não é? Portanto, eu olho-me para o espelho e tenho que ficar... Mas não sabes que não estás horrível. Pronto, não estás péssimo. Exatamente, não sou... Não, eu estou a ver... Não estou a falar do desleixo. Vaidosa no sentido de que só gosto disto. Sim, ok. Ou acho que me fica bem. Mas isso não é só ser vaidoce, está percebendo que eu estou a dizer só para pôr balizas... Sim, mas também não estou a dizer que o ator tem que ser desleixado, não vai andar aí... Não, isso não deve. Ninguém deve ser desleixado, na minha opinião, em profissão nenhuma, em situação nenhuma. Porque desleixado, que eu tenho isso... Tem essa frase nesta peça que eu estou a fazer. A mulher, quando é desleixada, é porque já desistiu de viver. Veja só como é o que eu olho. E ela fala assim... Fala porque tem a mania que é uma grande atriz e só ela é que sabe... dizer muito bem as coisas, articular como deve de ser e nada do que ela diz, não se percebe. Não se percebe. Porque percebe-se tudo. Tudo. Mas é justamente isso. Exato. Eu não quero perder a vaidade, a boa vaidade, o amor próprio, não é? Se tu chamas vaidade de gostar, de estar bem e de tratar-se assim, todos devíamos ser assim. E nisso também sou. E infelizmente com a idade, muitas vezes... Porque desistem de viver, porque desistem, está certa aquela frase. Não é bem, desistem de viver, é... É! É! Desistem de viver, ou seja, eles próprios, as pessoas que não... Há um certo momento da vida que não estou a dizer de situações traumáticas e de grande tristeza ou de grande... Que tu esqueces-te de ti para fazeres um processo qualquer, não é? E aí esqueces-te de ti, estou a falar... No dia a dia as pessoas, no dia em que se esquecem ou que não querem saber de tratar de si, que no fundo a vaidade tem... É porque desistiu. É porque desistiu já. Ou entregou-se completamente, ou à velhice, ou ao mal-estar... Ou à depressão. Um dos maiores... Pronto. E eu sou um bocadinho da idade de pressão. Felizmente cada vez menos. Felizmente cada vez menos. Já há muito tempo não anteprimido é tão bom. O que eu tenho é essa propensão. A primeira coisa que deixava era desleixar-me. Barba, deixaste de estar de cuidar de ti. Tu quer saber? Não tomava banho. Não tomava banho. É lá. Chegava esse ponto. É por isso que... Nessas alturas metiste em casa, certo? Sim, eu deixei de estar deprimido, não por minha causa, por causa dos outros. Os outros queixavam-se do cheiro. Para lá com isso, para lá com isso, que já estás a cheirar. Sendo muito generoso da tua parte. Vamos falar da tua peça, com certeza. Vamos falar de outros assuntos que estão nas perguntas que eu ainda não li dos patronos. Maluco Beleza, eu tenho esta possibilidade. É curioso, deixa-me só fazer aqui esta. Tenho que dizer isto. É uma inconfidência. A Custódia pensava que era só áudio. Porque a primeira vez que eu conversei com ela, numa coisa que ainda não era bem o Maluco Beleza, há cinco anos, ou mais, ou seis, não sei. Não sei bem. Era o proto o Maluco Beleza. Foi nos bastidores de uma peça que nós estávamos a fazer, nos camarins. E eu entrevistei-te, olha, com um computador e com um microfone. Pois foi. E foi uma coisa só áudio. E eu te reconvidei para o meu projeto. Pensavas, ah, isto é mais do mesmo. Eu vou à casa dele, ali na margem sul. Agora é mais organizado. Agora é num estudo. Não, não, levas com câmeras que é tanto lixas. Toma. Portanto, ah, e eu tive de explicar que há uma plataforma, que é o Patreon, e que permite que as pessoas façam perguntas aos nossos convidados. A Custódia está aqui já há algum tempinho. Esta foto, ajuda-me. É de onde? Isso é de uma novelta. Faz parte de uma personagem minha que, pronto, olha lá está o cabelo ruivo e curtinho. E era uma personagem... Era cómica. Que era... Era... Estava dentro do núcleo cómico. Se bem que todas as personagens cómicas têm o seu momento de tristeza e todas as personagens dramáticas têm o seu momento de... De paródia, de paródia. De paródia, de paródia. E esta rapariga era muito... Era a bebê. Chamava-se Beatriz Bom não sei o quê e então era a bebê. Era tia. Bem feito. Não, não. Trabalhava numa pisaria e tinha duas filhas que eram, como se diz, dois aviões. Ah, dos canhões. Dois canhões, exatamente. Dos canhões que eu até... Quando me deram aquelas duas filhas... Quem eram? Quando eu perguntei do casting, disse... Ai, muito obrigada pela expectativa maravilhosa que vocês têm, que eu podia ter dado à luz estas duas pessoas. Quem eram? Quem eram? A Silvi Dias. A Silvi Dias. Canhão. Exatamente. E a outra que não me lembro do nome é que agora... Sara... Ela faz mais culturismo agora. Ela faz mais culturismo? Sara e faz culturismo. Não me lembro se... Não tenho a ideia da Sara. Seguir não é Sara. Eu só me lembro da Sara Matos, mas a Sara Matos não faz culturismo. Não, não, não. Isso é Sara Matos. E também a Sara Matos também é um canhão à sua. É um canhão, mas é mais nova. É mais portátil. Mais nova. É mais nova do que... É a arma ligeira. É a arma ligeira. Exatamente. Não sei o que é que tu queres dizer com a arma ligeira. Não, ligeira no sentido em que é mais portátil. É porque é mais ligeira. É porque é mais leve. Ah, ok. Porque me pesa menos. A Silvi já é. Já precisa ser a arma. Cuidado com a Silvi. Não, mas... Oi? É um grilo. É um grilo. Posso dizer que tu és avó? Já disse? Sim. A partir de hoje. A Custódia estava um bocadinho renitente em vir, se era um bom dia ou não vir cá hoje, porque estava na ineminência de ser avó e então não sabia se havia de vir ou não. Vem, vem. Mas, entretanto, já és avó. Já foi, já foi, já foi. Portanto, já vem descansadinha. Portanto, estávamos a falar desta personagem. Exato. E esta rapariga, Zita, era muito sexuada. E o marido também. Portanto, havia cenas, o que eu achei muito giro, nesta altura, já não me lembro nem que ano é que foi, mas das novelas em que nunca punham personagens e casais de mais idade, sem serem os protagonistas novinhos, não é? Ou sem serem protagonistas, portanto, os casais mais novinhos. O Marco está a entrar aqui, a sair. É nervos, não é? Quando vocês veem muito tempo, qual é que é o plano geral? Ou será que é a minha imagem que é má? Ah, ok. Está na questão. Sou eu. Sou eu. O câmara está só em ti. Ah, está só em ti. E então, parece que não davam sexualidade nem atividade sexual aos casais mais velhos. Eram só os pais e filhos e avós e os tios e sempre aquelas, só nas funções, na sua ação social. Sim. E eu achei interessante isso. E claro que a gente também... Quem é o teu par? Tu não te lembras dos nomes de Ingrid? Tu lembras-te que eu já trabalhei contigo. Já fizemos uma coisa... Sim. Os nomes é que podia não me lembrar. Eu sou igual a ti, Cristóvia. Eu sou horrível. É ridículo. Sebastião. Não sei o que é Sebastião. Não sei. Estás a ver? Tu também não sabes. Mas tu podias conhecer os nomes dos atores todos. Sebastião, não sei. É Sebastião. Não me lembro. Como é que chamava a novela? Era em canal. Só um bocadinho. Era no canal da TV. TV. Aquilo ainda não era plural já. Era NBP. Queria, queria, queria. Eu estou a pensar. Eu gosto muito de ter um grilo comigo porque... Eu vou aqui. Custódia galhego. Sinto-me. Ai, como é que chamava a novela? Espera aí. Vou-te ajudar. Bebé? Chama-se... Como é que chamava a personagem? BB. B... BB. Vou pôr assim BB. Pronto. Ora bem. Espera aí. Pois, eu vim aqui... Pois, não. Não foi uma boa. Não foi uma boa. Exatamente. Novela. Bem, eu ponho aqui novela. Novelas. Mas põe novelas que alguma... Ah, sim. Então se fizermos assim... Novelas que só de HGH há de vir uma lista, certo? Se eu puser aqui na Wikipedia, o que é que aparece? Pois, por exemplo... Espera, calma. Espera aí. Mistura Fina. Beatriz, bem feito. Mistura Fina. Mistura Fina. Ui, isto já foi há 14 anos, há 13 anos. E não estou igual. Estou praticamente igual, não é de cara? Há 13 anos. Não digas outra vez 13 anos que me deprime muito. Há 13 anos. Oh, me disseram outra vez. É claro que não te podes lembrar de quem és que eras mãe. Mas eu mesmo assim... Não, mas lembro-me da Silvi. Eu não consigo lembrar do nome da outra atriz que fazia, de minha filha, porque ela desapareceu um bocadinho e agora há uns tempos reapareceu, mas mais como... acho que ela até está nas altas competições disso. Espera aí, não é a Liliana... Liliana, não. Liliana, não. Não sei. Não, não. Liliana não é de certeza. Sara. Não era a história. Olha que era Sara. Tinha quase... Então, mas porquê é que não vais lá a essa mistura Fina? Olha aqui. Olha aqui. É isto. É isto que está aqui a acontecer. Mistura Fina. Marta atira com paquete. É esta a novela. É. Certo? Bebê e Fatinha vão juntar a casa dos Corpo de Real. Pois sim, mas está bem. É isto? É, os Corpo de Real são esses. A Maria João Lys. A Maria João Lys. Então, onde é que tu estás? É suposto aparecer aqui a bebê. Fiz-me a escarar. Acho que essa não estava... Ah, está aí! Olha, estás a ver? Olha, é aquela. Aquela. Espera aí, espera aí, espera aí. Não viste? Espera aí, espera aí. Esta, esta, esta. Ah, esta é a... Esta sabes quem é que é? Não é Sara, é Sara. Espera, já te vou dizer quem é. Vais, conseguiste lembrar-te. Esta atriz é... É pá. É ridículo, também sou péssimo. Ela saiu um bocadinho e agora está de volta. Sim, não é? Mas não passou pelo culturismo ou pela... Não sei se passou pelo culturismo. Mas ela chama-se a... A qualquer coisa a Anes? Qualquer coisa a... É pá, é ridículo. Pronto, não interessa. Temos que sair desta conversa. Isto já não vai lado nenhum. Mistura fina bebê e Fatinha. Pronto. Espera aí, Raquel Henrique, que nos pertence... Sara Aleixo! Vês como era Sara? Vês como eu não me sou esquecida completamente? E se tivesse aqui o Serra das Palmas... Mas não, espera aí. Então... Sara Aleixo, tens toda a razão. Sara, faltava o Aleixo. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Penitencio-me. Qual Anes, qual o quê? Não tem nada a ver com... Sara Aleixo. Anes, Aleixo. Vá lá. Pronto. Ah, não, 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 não. Então estava eu a dizer que tenho perguntas para ti... Ok. Que são dos nossos patronos. Eu não as li. E, portanto, há sempre aqui uma margem de risco, porque nós não sabemos o que é que pode aparecer. E vamos aqui à primeira pergunta. Sendo que já perceberam com certeza que eu não preciso das perguntas. Retifico. Eu preciso sempre das vossas perguntas. Gosto muito das vossas perguntas. Mas eu com a custódia temos esta coisa de... Começamos a falar e quem é que nos para? Pois, quem? Vão ser vocês... Ou há alguém a gritar a ação? Chega, chega! Portanto, vamos ver qual é que é a primeira pergunta dos patronos. Sendo que eu vou fazer aqui um... Assim, o mais antigo. Ok. O mais antigo foi o João Azevedo, que pergunta... Pedro e Inês, ó. A minha pergunta é sobre o filme de Pedro e Inês. Foi isto agora recente. O filme do... Como é que ele se chama? Do Coimbra? Não, não, não. António Ferreira. Ah, o António... Está a ver como é que eu me lembro dos nomes? António Ferreira. António Ferreira. E ele é de Coimbra. Coimbra. Como foi participar nesse projeto e qual a sua opinião sobre o resultado final? Eu vi o filme e, na minha opinião, houve muitas... Coisas muito boas. Como, por exemplo, a narração do Diogo Amaral, que estava brilhante. Mas, no entanto, eu acho que o filme tentou contar as três histórias e acaba por nenhuma ficar delas convincente. Nenhuma delas ficar convincente. Ou nenhuma delas ficar convincente. Espero que seja uma boa conversa. E, em continuação, de bom trabalho ambos. Olha que boa pergunta. Este filme foi baseado num livro da Rosa Lubato Faria. Estás a ver como eu me lembro dos nomes? Não, agora está a te lembrar de tudo. E que é um projeto do António Ferreira já há algum tempo. Eu cheguei a fazer um teaser para esse filme e casting. Mas, entretanto, o filme deu uma grande volta e acabou por não haver espaço para mim, com muita pena minha. Pela volta do costume, com certeza, que é... Os castings fazem-se à volta dos personagens que têm mais trabalho, não é? Sim. E, portanto, depois, quando o realizador acorda neste, depois vai ter que adaptar o outro porque não se... Exato. E depois, entretanto, muda o outro e depois não... E passaram-se muitos anos. Eu quando fiz essa... Eu cheguei a fazer um teaser para o filme para ele conseguir angariar financiamento. E já foi, tipo, há cinco anos ou seis. Ah, está. Ou mais, se calhar. E, entretanto, passou muito tempo e foram escolhidos estes protagonistas. O Diogo Amaral e a... Joana de Verona. Verona. Não, foi a Valenstein. Eu ia ter que ir a Valenstein. Não. Verona. Só se foi neste tal teaser também. Se calhar que tu fizeste. Sim, se calhar estou a fazer confusão, sim. Então, falam deste filme. Pedro e Inês. Olha... Eu vou ver se arranja aqui um... Eu não sei se este espectador ou este... Como é que se diz? Chama-o o Patrono. O Patrono. Não sei se este Patrono sabe. Mas este realizador fez também comigo um outro filme que se chamava, ou que se chamou O Esquece Tudo O Que Disse e, por acaso, passou na RTP Memória há pouco tempo. E eu visualizei um bocadinho só para me massacrar. Ah, eu era tão novo. Era tão novo. Era tão boa. Bom, então, eu achei que este filme era completamente diferente em termos de realização do outro que eu participei. E aquilo que me assustou também foi quando li o argumento, foi como é que o António Ferreira vai dar vida e, de alguma forma, tornar convincente esta mesma história. Em três épocas distintas. Em três épocas diferentes. E, com certeza, as três épocas são tão diferentes porque eram, em que a história não pode ser vivida, de certeza, com a mesma ação. Porque passa muito tempo de um tempo do passado para o presente e do presente para o suposto futuro. Passam muitos anos e há a velocidade em que a nossa sensibilização e a técnica avançam cada vez, em que a técnica está mais facilitadora das nossas vidas. Ou seja, eu acho que tudo avança mais rapidamente. Sim, 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 sim. E, portanto, esse foi o mesmo medo e a mesma curiosidade. Sobretudo o amor, não é? E nós estamos aqui a falar do amor, que é o amor que passa muito mais rápido hoje em dia. O amor. Aparece. A vivência do amor. A vivência do amor. Os impedimentos ao amor, que é neste caso. As relações de poder que fazem com que haja pessoas que não sejam politicamente corretos juntarem-se. Tudo isso, com o tempo, com cinco anos de diferença, já faz uma grande diferença. E essa também foi a minha curiosidade. Tenho pena que o patrono que disse, e ele, por os vistos, viu o filme, porque senão não tinha essa opinião, que não, não, achou que as três, a história contada nas três versões de tempos diferentes não foram convincentes. Pareceu-me que era a pergunta que estava implícito na pergunta dele. É, foi um ponto que não conseguiu muito, achou que nunca tivesse ficar convincada. Pois, se calhar, eu espero é que com o convincente ele queira dizer, não fechado. Ok. Ou seja, que a descrição daquela ação, ou daquelas histórias em tempos diferentes, eu acho que nenhuma delas ficou fechada. Sim. Exceto o fechado que a gente sabe, da história do Pedro Inês, que foi assim mesmo, historicamente, e portanto a parte do passado está convincente, porque é assim mesmo. E essa pessoa, assim, ela morre, foi assassinada. As outras duas épocas têm a ver um bocadinho, tem a ver um bocadinho exatamente com o tempo em que se vive cada uma delas, não é? Aquele tal futuro que eu acho, e que o António Ferreira me desculpe se ele não concordar comigo, que eu acho que é um futuro que na cabeça do autor, e na maneira como eu também interpretei o Guião e a direcção dele, é um futuro que a gente prevê que seja assim, porque tem referências do presente, assim, ou seja, a gente conhece muitos amigos nossos e muita gente desta época, que acham que o futuro ideal para eles será acabar com tudo o que é material, a necessidade que a gente tem de consumir. Ah, o consumismo, materialismo. O materialismo, o consumismo. É, tu és cada vez mais poderoso quanto mais coisas tiveres, não... E pensas que esse futuro é demasiado utópico para ser... É este que eu estou a dizer, que foi o futuro do António. É hipocursímil? Não acho que seja utópico, aliás, nós conhecemos, eu tenho muitos amigos meus, uns que já resolveram isso e que já disseram, não, eu estou só a trabalhar o mínimo para me aguentar, mas o que eu quero mesmo fazer é sair do urbano das cidades e passar para um campo ou para uma praia em que a necessidade seja só eu preciso de consumir isto, eu vou tentar até plantar e produzir isto, o que não consegui produzir, troco com outros, sem ser preciso tanto o dinheiro... O material, o luxo... O dinheiro físico. Físico, exato. Moedas e notas, não preciso de um carro hiper seguro, não sei o quê, porque eu se calhar ando mais a pé e vou à minha vizinha e não preciso de... Sim, mas isso significa... Hoje em dia não é tão utópico como isso... Mas tu pensas que este futuro idealizado pelo António Ferreira... E tu ias dizer qualquer coisa, ias pedir desculpa, eventualmente se o António não concorda. Não é isso que eu estou a dizer, se é essa a expectativa dele. Mas eu acho que uma obra de arte é isso mesmo. Eu não preciso que ele esteja de acordo exatamente com as minhas referências. O que eu preciso que ele esteja de acordo é que aquilo que eu dou à minha personagem para ele... Sirva... No contexto da ação que ele está a realizar, se preenche às expectativas dele. Agora aquilo que eu... Sim, não és perder nem achada. Podes não concordar. Quantas vezes já fizemos isto? Eu não concordo muito com isto, mas lá atrás... Mas eu vou dar a volta à minha cabeça de acordo com ser possível e verosímal para mim isto que eu estou a pensar e que por acaso isto que eu estou a pensar salta para fora na minha representação como aquilo que tu estás a querer admiro e portanto estamos em paz. Sim, sim, sim. E nesse sentido, isto para dizer o quê? Que eu acho que este patrono não acha ou não achou se calhar que as histórias estão convincentemente contadas, se calhar porque ficaram abertas. Sim. Tanto no presente como no futuro. Sim. Mas de resto eu acho que, de qualquer das maneiras, não é um filme naturalista realista. Sim. Logo, não podemos exigir isso. Não podemos exigir de alguma maneira, mas temos que fazer a tradução para nós próprios, não é? A história tem que ser verosímal. Verosímal é convincente, como ele diz. Tem que convencer os espectadores do que é que se está a contar. Agora, não foi o objetivo do António e eu também acho que o filme não tem isso, depois do ter visto, todo montadinho e todo finalizado. Foste à estreia? Foste à estreia? Ai, és daquelas que não gostam de ir à estreia. Fui à estreia em Coimbra. Não, 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 eu gosto. Eu fui à estreia em Coimbra. Não consegui arranjar na minha agenda a ir a todas as outras estreias que... Mas foste à Coimbra? Fui à estreia em Coimbra. Isto, ah, mal, já me perdi. Pois é, a culpa é a minha. Depois vês o filme, todo montadinho. Eu achei que o António fez um filme, como é que quer dizer, pictórico. Ok. Ou seja, é como se ele tivesse feito artes plásticas com a imagem. Sim. Mas sabes que muitas vezes eu agora tenho que te corromper. Ah, isso foi a crítica que tantas vezes se fez ao cinema português, que muitas vezes se descurava a história, o próprio acting dos atores, apenas porque os realizadores... Não estou a dizer que é este o caso. Só estou aqui a fazer um aponte para aquilo que... E tu és desse tempo. Porque és um bocadinho mais velho que eu. Mas é, mas só um bocadinho. Sou muito pouco mais novo que tu. Mas durante muito tempo o cinema era só um exercício, desculpe-me aqui a expressão, um masturbatório do realizador em fazer uma coisa. Não, isto tem que ser uma cena conceptual, fotográfica, pictórica. Sabe, nessa... A gente já discutiu isso também. Agora estou... Tive um déjà-goo. Que é... Tu sabes, eu tenho... Eu tenho em mim, se calhar por deformação profissional, ou não, uma capacidade de dar uma liberdade quase extraordinariamente irritante para alguns colegas meus, aos artistas, seja de que área for, neste caso é o cinema... E aos realizadores? Exatamente. De contarem a sua história à sua maneira. Agora, isto não quer dizer que também não dê a liberdade total a quem vê e quem ouve as histórias... Interpretar à sua maneira. E achar que é uma ganda séquia que não percebi nada. Isso é mesmo masturbatório. Deve ter... Pronto, é o realizador a fazer aquilo que lhe apetece sem ter em conta se quer ser visto ou não. Portanto, não há certa maneira de aqui. Exatamente. Eu dou-me a liberdade... E já disse isso muitas vezes. É pá, não percebi absolutamente nada da maneira... Em teatro aconteceu-me isso há pouco tempo. Eu acho um extraordinário espetáculo de entretenimento, mas eu não sei o que é que eles me contaram. Eu não sei o que é que eles me contaram. Eu não te vou perguntar qual é que é o nome da pessoa. Não, não, porque eu não vou dizer... Como é lógico, como é lógico, sim, sim. Até porque acabei de dizer que dou a liberdade total, portanto... Às vezes o que é questionável, custódia, é... Muitas vezes esses realizadores são subsidiados, têm mais oportunidades para fazer... Já estás a ver onde é que eu quero ir. De fazer o cinema que muitos gostariam de fazer e não podem porque não têm e-mails. e estão a fazer um... Eu não estou a dizer que é esta a realidade atual, mas durante muitos anos o foi. E ainda hoje é um bocadinho. Mas eu concordo com isso, sabes? Sim. Porque, para mim, só faz sentido subsidiar projetos que ainda não se consigam... Ou produtos, não é projetos? Sim. Produtos que ainda não se consigam, evidentemente, subsidiar a si próprios. Como é que é dizer isto? Não estou a falar de patronos. Não estou a falar de patrocinadoras. Patrocinadores. Está a falar de Estado. Não, estou a falar de subsídios. Mas estatais. Ou de mocenato. Moro. Agora vamos lá falar claramente... Gosto disto, gosto disto. É por isso que cá estás. Agora vamos falar claramente, é assim. Subsídio não pode estar de maneira nenhuma cruzado com patrocínio. Bom... Muitas vezes está. Muitas vezes o subsídio pode ser... Muitas vezes. Pode ser interpretado como patrocínio do Estado. Evidentemente. Mas estamos a falar no absoluto. Sim. Um patrocínio para mim é... Eu quero fazer este espetáculo, este filme, seja o que for. E para fazer este filme como eu quero, vou gastar este dinheiro. Sim. E portanto, tu tens todo o direito de convenceres os ditos patrocinadores... Seja uma marca, uma empresa... Patrocinadores. São entidades que ganham com isso ou não. Sim. Podem querer depois o retorno... O retorno ou não. Ou então só o prestígio. Há muitas marcas que patrocinam, mesmo sem se preocuparem com o retorno financeiro. Portanto, tu tens que convencer os patrocinadores de que aquele produto vai ser tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que vale a pena patrocinar. Vai prestigiar quem o patrocina. Para mim, para mim, é outra coisa, que é, tu ainda não te implantaste no meio, tu ainda não provaste que mereces fazer coisas com... Ainda não deste tasa, por exemplo, um patrocinador, para mim, tem que ser um... Eu vou investir este dinheiro neste produto artístico porque eu sei que isto vai ser muito visto e portanto a minha marca vai ganhar com isto, ou porque eu próprio vou gostar tanto, 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 que eu dá-me gozo, dá-me dinheiro para isto porque posso e quero. Ou é prestigiante estar associado a uma determinada... Isso tudo. A determinada projeto, sim. Agora, quem não tem esse... Essas moedas de troca como... Eu já fiz isto. Eu já tenho este poder. Eu já provei que sou um bom artista. Eu já... Portanto, patrocina-me, faz favor. Quem não ainda tem isso, tem que ser ajudado. Tem que ser ajudado com o mínimo, daí ser subsídio e não patrocínio. Na minha opinião, agora não sei o que é que... Pois, mas... Na minha opinião, patrocínio... Acaba, acaba, que eu já tenho uma resposta para ti. Então, deu de 12 de seto. Ah, nossa. Ah lá, então. Acaba. Um subsídio é exatamente isto. É uma ajuda para tu poderes provar aquilo que vai... E fazer o teu produto artístico, sem contar com uma evidente certeza de que vais fazer dinheiro com aquilo. Ok. Posso agora? Posso. Então, e aqueles que estão, anos e anos a fim, com subsídios, com subsídio, e que a gente já sabe... Lá, 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 mas isso já não chama subsídio. Pois, ok. Percebe. Agora, evidentemente, por exemplo, se vamos falar dos subsídios para teatro, que foi polémico, este último... É sempre polémico, tem um assunto recorrente. Sabe porquê que eu acho que é polémico? Não vou dizer isto, não. Oh, custódia, estás num sítio certo para... Como enterrar-se a toda a puxa. Mas diz-lhe o que tu pensas, mulher. Diga-lhe comigo. Mas também posso ter um pensamento, adaptar o meu pensamento a algo, não é, marginal, a uma coisa mais ou menos politicamente correta. Sai lá, sai lá, vai lá. O que é que está aí para sair? É assim, os grupos de teatro, por exemplo, que são subsidiados, hoje em dia, lá está. Ah, neste caso, é um caso em que se cruza o subsídio com o patrocínio. Como assim? Porque tu não tens patrocinadores para teatro, porque o teatro não é um produto artístico com hábitos de... Com os espectadores, com hábitos de consumo, como é o cinema, por exemplo. E que gira... Gira, está correto? Não, tem hábitos de consumo, só isso. Sim, sim, não, e que gira lucro, não é? Que gira dinheiro. Um produto que não tem... Que eu outro dia estava a falar disso, que houve a discussão sobre os... Como é que se chama os novos empresários, os... Startups? Não, não, os empresários que trazem coisas novas, os... Empreendedores? Empreendedores, empreendedorismo, que é... O que é que é um empreendedorismo para mim? Volto a dizer, e que me digam que não é, e que me digam outra... Uma definição correta, que se calhar não é a minha. É um empreendedorismo, vive-te que? Tu, deduzo ele, observas o público que tu tens à volta, as pessoas que tu tens à volta, as necessidades dessas pessoas... E calculas que esta necessidade vai acontecer, então eu imagino um produto que vá colaborar com essa necessidade, certo? Exato. Mas isso é, tu conheces aquele público e conheces os hábitos de consumo daquele público. Tu conheces perfeitamente que os hábitos de consumo deste público não são teatro, não é arte, entendes? Porque o hábito de consumo das artes tem que vir desde a tua formação, desde a tua educação. Ora, se o nosso Ministério da Educação e a nossa Política da Educação há tantos anos que não tem por hábito absolutamente nada, não estimula absolutamente nada disso, portanto tu não podes ter... E digo-te, mesmo que começassem agora o Ministério da Educação agora... Ia durar anos. Eu já não era, já não era na minha vida, já não era na minha vida que eu ia ter espectadores com hábitos de consumo como tem hábitos de comer num restaurante uma vez por semana, ou comprar roupa nova uma vez por ano, ou duas vezes por mês, seja o que for. Entendes? Portanto, neste caso do teatro, evidentemente que todos os grupos de teatro que ainda teimam em fazer teatro neste país tem que ser ajudado, porque não há consumidores suficientes para rentabilizar aquele trabalho daquelas pessoas. Mas no cinema também não. Olha que o cinema... Não, não, o cinema... O cinema... E digo-te uma coisa, eu acho que o cinema de sala de cinema, ao contrário do que muita gente diz, e de que eu também faço, eu vejo muito mais cinema agora na televisão e na neta e de andar para trás e para diante do que antes via, mas eu acho que vou mais vezes ao cinema do que antes, porque exatamente tenho a comparação entre ver no meu iPad ou na minha televisão o cinema e ir ao cinema. Não vou é a toda hora como vou ao meu iPad a todos os dias... Mas vais mais vezes ao cinema do que as... Eu acho que sim. Apesar das outras plataformas que tens disponível. Mas porque eu uso também muitas outras plataformas, mas tenho... Eu digo-te isto porque... Ai! Estava a me dizer... Dou por mim muitas mais vezes a dizer... Quem é ao cinema? Espera aí. Mas não... Epá, não, mas aquele filme se calhar... Eu escolho é... Há uns filmes... Há uns filmes que eu digo assim... Este tem que ser no cinema. Epá, tem que ir ao cinema. Sim, sim, sim. Este vale a pena ir ao cinema. É um dos filmes que vão ao cinema. E eu escolho para ir para outros. Ah, isto é... Este eu vejo... Este fez-me na cama com o iPad. Exato. É, o iPad... Olha, eu concordo com o estás a dizer. Não vou estar aqui... E digo-te uma coisa a propósito de... Não sei... Foi Deus que ouvi aqui. Ah, mas isso o cinema disse a mesma coisa. Foi o Marco. Eu disse... Não, eu acho... Eu tenho esta premonição de que se vai voltar mais a ver outra vez cinema nas salas de cinema do que esta cultura de gostar de ver arte. E quando eu digo gostar de ver arte, não é só o teatro. É bailado. É teatro, é bailado, é música clássica, óperas, exposições. Não é... O cinema como é mais... É mais... Como é que é dizer isto? É mais popular. Neste caso. Hoje em dia... Não. O teatro sempre foi a arte mais popular, não é? Exatamente. Juntava pessoas no mesmo sítio, a verem a mesma coisa. Exatamente. O cinema foi ficando mais popular. Sim. Pela inevitabilidade da técnica, como é evidente. É muito mais... Lá está a técnica, provavelmente, o popular com que se pôde, ou se conseguiu fazer com que o cinema fosse, fez com que os hábitos de cultura não precisassem, se calhar, de entrar dentro da nossa educação. Não sei bem. Não sei explicar. Olha, é uma questão. É uma questão. É uma questão porque eu também acho que o ir ao cinema não se estimula na educação como nas outras artes, mas não sei bem. Mas antes, o ir ao cinema antes era... E eu ainda sou um bocadinho desse tempo. Era um happening. Isso aí? Era um happening. Como ir ao teatro? Como ir à obra? Como ir a não sei o quê? Muitas vezes, olha, para namorar, ia-se namorar, convidava-se a namorada para ir ao cinema. Porque estava escuro. Estava escuro. Sim. Exatamente. Propiciava uma série de coisas. Eu não sei como é que agora é, os jovens, como é que os jovens fazem, mas acho que o cinema já não... Como é que os jovens fazem? Há grande, há grande, há grande. E é com as luzes acessas. Netflix and Chill. Eu acho que é isso. Agora é mais Netflix. Não queres ver uma série lá em casa? Acho que é mais por aí. Na casa da tua mãe. Na casa da tua mãe. Tens Netflix em casa? Ok. Quem é que está lá? Quem é que está lá? Não está ninguém. Eu acho que é por aí. Olha, vamos falar da peça que estás a fazer. Recorda-me o nome, recorda-me tudo. Onde é que eu posso ver isso? Apontamentos de Trigorim. Podes ver na Comuna. De quarta a sábado, às 21h30. Domingo às 16h. Até 16 de dezembro. Isso está aqui alguma coisa na neta. Apontamentos, apontamentos... Trigorim. Fala-me desta peça. Esta peça é... Trigorim. Trigorim. Com N no fim. Há com N. Sim, sim, sim. Sim, mas há de ir mesmo com o Trigorim sem N. Olha ali, já ali está. Está ali o Trigorim. Não sei se está a tua peça. Ah, não. Não tens nada no YouTube. Mas isto, portanto, é... Está ali, está ali. Olha, a Gaivota, Nina e Trigorim. Trigorim, segundo ato. Não, não é isto. Foi outro Trigorim. Este apontamento, se é uma compilação de textos ou é... Não, não. Apontamento de Trigorim é uma peça do Terence e William. Ok. Que eu chamo... Normalmente chama-se uma adaptação da Gaivota do Chekhov pelo Terence e William. Eu acho que é a Gaivota escrita pelo Terence e William. A sua versão. Que é exatamente... A dramaturgia é exatamente igual. Os personagens são iguais. Têm os mesmos nomes. Passa-se também na Rússia, tal, igual como na Gaivota do Chekhov. Isso foi assumido ou foi um... Foi um... Não é uma cópia, uma... Não, porque não é. Então. Não é porque a ação é a mesma, a dramaturgia é a mesma. Os diálogos são diferentes. Ok. Um plágio, não. Um plágio? Não, até porque isso foi assumido entre... Ah, entre eles. Ou seja, o Terence e William tinha como mestre e como... Mentor. Mentor. O Chekhov. E, sobretudo, esta peça fazia-lhe sentido pela vivência dele, pela família que teve, pelas todas as referências que ele tinha. E identificava-se muito com esta peça, mas o Chekhov era um mestre para ele, da escrita. E o facto de um ser escrito por um russo e outro ser escrito por um americano e na altura em que o psicologismo americano estava a surgir, certo? E, portanto, digamos que o Chekhov aponta ou sobrevoa sobre os conflitos e o TNC William esmifra-se nos conflitos e nas emoções. Não é mais a fundo nessa questão? São fundos diferentes. Ok. São fundos diferentes. E essa é a grande diferença dos textos, ou seja... Por não achas esta peça contemporânea ou é... Em termos de... Isto passa-se em que altura? Não tem... Na instituição do João Mota não tem altura. Porque lá está. Fala dos conflitos... É intemporal. Fala das atenções que as pessoas... Da importância que as pessoas dão às suas emoções e às suas relações mais íntimas e a expectativa que todos nós temos em colaborar com aquilo que os outros esperam de nós. E achas que isso é intemporal? Isto é intemporal. Há pouco falávamos do Pedro e Inês, como os tempos mudam e muita coisa muda com os tempos. Nisso que me estás a falar não há... Achas que é intemporal? Essa é intemporal, quando muito cada vez precisamos mais da aprovação dos outros para gostarmos de nós próprios. Sempre houve essa necessidade. Mas sempre houve. É lá está. Se calhar agora há mais. Porque precisamos... Porque somos... Aliás, outro dia estava a dizer... Somos muito inseguros, Gustória. Precisamos da legitimidade. A questão não é insegurança, sabes, é a capacidade de libertação que uma pessoa consegue adquirir mais tarde ou mais cedo, e eu espero conseguir mais cedo do que mais tarde, essa capacidade de não precisarmos disso. Só. Só. Ou seja, o meu objetivo hoje em dia, se queres que te diga, e não dá muito tempo, é exatamente atingir essa possibilidade. Ou seja... É o teu nirvana. O teu nirvana é esse. Mesmo que eu saiba, e apontado por muitos dos... Muitos não, porque só tenho poucos, mas bons, dos meus amigos mais íntimos a que eu já falei sobre isto e que me digam, tu não vais ser capaz de custódia. Sabes porquê? Porque tu gostas muito de representar e, portanto, isso é uma coisa que preenche a tua expectativa e não dos outros, mas não. Eu sei que é isso e é daí, se calhar, a minha dúvida é em não encontrar nada que me preencha em que eu... Eu não consigo pensar, já tentei pensar muitas vezes, o que é que eu poderia gostar de fazer que não tem a ver com o outro, que só tem a ver comigo, e ainda hoje não encontrei. Entendes? Mas eu sei que isso é importante para qualquer um. Ou seja, que tu deixes de ir ao supermercado a pensar, não, vou comprar esta carne para este, porque ele gosta mais daquilo, vou fazer um jantar para aqueles amigos, espera aí, mas eles gostam de peixe e o outro gosta de não, vou fazer uma coisa... Estás a compreender? Sim. São coisas que são... Eu acho que isso é uma generosidade muito grande da minha parte, eu gosto de fazer isto, porque tem a ver com o prazer que eu tenho em dar prazer às pessoas de quem eu gosto, certo? Mas, se formos muito ao fundo, é, eu no fundo, no fundo, se calhar estou a exagerar. Mas diz-me-te. Mas, no fundo, no fundo, é, eu quero ser amada pelo amor que eu sou capaz de dar àquelas pessoas. Sim. Eu quero ser reconhecida porque eu faço muito bem aquilo, porque há muita gente que me diz que eu sou boa. Logo, é algo egoísta, não é? E aí, o altruísmo e o egoísmo andam tão juntinhos, não é? Mas, claro! Portanto, esse nirvana, como tu chamas-lhe muito bem, em encontrar uma coisa um dia que eu vá fazer só para gostar de mim... Sem depender dos outros. Tira esse egoísmo e tira essa dependência. Essa dependência. Sendo que, eu agora tenho que fazer-te esta pergunta, porque eu estava a te ouvir e é alguém que me incluo, apesar de eu não ser... tu és uma atriz completa. Pronto. Eu sou ainda um aprendiz. Eu sou... És. És. Eu sou uma pessoa que faz, às vezes, umas coisas como ator. Eu não me considero um ator completo. Digo isto sem... não tens de dizer absolutamente nada. Vocês não têm que se manifestar. É pá, eu sou capaz de fazer outras coisas. Eu já te disse quando é que tu vais conseguir fazer isso, ou pelo menos experimentar, ver se consegues ou não. Para ti é mais difícil, porque tu tens três funções na tua profissão, que são três alíneas da mesma, certo? E ainda não conseguiste separar as três completamente. Mas no dia em que conseguires separar as três, vais perceber o que é que tens de fazer para te considerares um ator completo. Eu percebo-te. Mas bom, não quero aqui desviar naquilo que eu te ia perguntar. Nós, na nossa atividade, enquanto artistas e enquanto atores, nós estamos mesmo pendentes da legitimação do público. Não digo não. Não há outra forma a dar. Mas por isso é que eu te digo, tenho que encontrar uma ocupação. Porque esta ocupação de ator não é compatível com isso. Que dizem, ou dos meus amigos mais íntimos, como te disse, tu não vais ser capaz. Porque eu gosto mesmo muito. Eu gosto mesmo muito. Mas reconheço, por exemplo, mesmo tendo alguma segurança que vem dos trabalhos que já fiz para a SP e através da SP consigo, de me continuarem a precisar do meu trabalho, porque eu acho que eles já me passaram de alguma maneira que gostam do que faço e eu gosto de fazer para eles. Porque gostam do que eu faço. Mas há sempre aquele medezinho, não sei se tens o mesmo. Exatamente. Será que eles um dia vão descobrir que não serve para nada? Ou que não precisam. Ou que não precisam. Por exemplo, agora tal como tu disseste, vemos de encontrar na próxima, mas a gente sabe lá se a sinopse que eles vão encontrar ou querer cabe uma personagem para mim. Com o teu perfil ou com o meu. Entendo o que eu estou a dizer. Pode acontecer, não é? Isso na minha profissão foi desde o início e há de cedo. É em grande inconstância da nossa... Porque eu às vezes quando partilho lá com os meus amigos mais índios, dizemos Oh, Custódia, tu vais sempre ter... Porquê que dizes isso? É isso é o que eles pensam. Porquê que tu dizes uma coisa dessas? Mas o que é certo é que já há não sei quantos anos, eu já há 24, 25 ando a enganar as pessoas, tu um bocadinho mais... Se tens estado a enganar estas pessoas todas durante este tempo todo, achas que é ego. Não digas enganar-se, não tenho que dizer, estás a dizer as notas, está? Olha, comum. Lá está como aquele patrão onde disse, é porque fomos muitas vezes convincentes, outras não, porque não fomos sempre, com certeza, nada é absoluto. Fomos tantas vezes convincentes em contar a nossa história que há onde precisar de nós. Sim, sim. Eu quero acreditar que sim. Olha, a tua peça vai estar... Até 16 dezembro. Até 16 dezembro. Vamos ver se é desta que eu vou ao teatro ver um coleguinha, porque eu vejo tão pouco teatro, pá. E volto a dizer, é na Comuna, portanto, neste caso, não é a relação, não é feito num palco à italiana, como se diz à italiana, portanto, tem o desapateio, tem-se o palco lá ao fundo e mais alto. A Comuna tem uma exposição muito interessante. Exatamente. Portanto, outro dia tive lá uns amigos meus que há muito tempo que não iam ao teatro e eu disse, eu assim, a medo, mas... Então, sei que se calhar a vossa expectativa era que um palco... Não, não, mas foi giro há imenso tempo. Nem sei se há uma vez tinha visto assim tão próximo o público com os atores. Não te incomoda minimamente essa proximidade. Aquilo é quase um muro, quase uma parede, não é? Feita de pessoas que estão ali... Estás aí? Porquê é que não me incomoda? Acabaste de escrever agora. É um muro. A minha ação, a ação que eu estou a viver naquele momento, salvo raras exceções, não é? Porque há encenações em que tu, ou o encenador, te põe a dialogar com uma possível... Entidade, alguém, pessoas, sim. Que estão na mesma zona do público, não é? E encaras o público, sim. Sim, assim, são pessoas com quem eu estou a falar, não é? Certo? Porque não estou a falar com aquele personagem que estou ao lado, é aquela. Mas aquela ação que nós estamos ali a viver, ou que eu estou ali a viver, é aquela ação que estou ali a viver. Entre quatro paredes. Ou num... Ou sem a quarta paredes, como se diz. Sim, sim. É como se estivesse em casa, ou é na minha marquise, que agora tenho um prédio a subir um bocadinho mais acima e que eu começo a pensar assim, peraí. Não estava aqui. Mas agora, há aqueles ali que estão ali mais acima do que estavam, não é? Agora vão vir cá para dentro. Eu não gosto disso. Isto não. Vamos às perguntinhas dos nossos patronos. A Beatriz não nos pergunta. Estódia, lembra-se da primeira pessoa que conheceu, ui, e que admirasse? Ficou meio que em modo avião e com os olhos a termelicar? E já agora, qual o país que mais gostou de visitar? Um grande bem-aja. Olha, esta é uma pergunta muito inusitada. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 O que é isso?